E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Pessoal, talvez você possa até estar estranhando aí eu estar de headset, mas é porque meu celular está descarregado ali e eu precisava gravar logo esse vídeo aqui para vocês, né? Faz um tempinho que eu não posto vídeo aqui, então eu resolvi trazer esse vídeo aqui. Esses vídeos que eu ensino aqui a pessoa a remover a conta Google, pessoal, é para você que esqueceu a sua senha e bloqueou e não lembrou qual era o padrão da sua senha e acabou você resetando o aparelho, formatando o aparelho através dos botões e aconteceu isso aqui. Ele está pedindo a conta que estava no aparelho e normalmente às vezes a maioria das pessoas esquecem qual o Gmail que está no aparelho causando assim o bloqueio disso aqui, tá? Lembrando que esse procedimento apaga tudo que tem no seu celular, tá? Apaga tudo, fotos, músicas, vídeos, o que tiver na memória interna do aparelho vai perder. Dito isso galera, bora para o vídeo. E se você ainda não for inscrito, já te convido você a se inscrever aqui, clica no botãozinho inscrever, dá um like nesse vídeo aí no começo, você sabe que vai dar certo, né? É Android, tá na versão Android 7.0 Motorola C Plus, bora para o vídeo. Beleza pessoal, estou aqui com o celular, ele já está formatado, não tem nada nele, beleza? Ele está limpinho. E o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que você tem que fazer é abrir o TalkBack. Como que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em configurações de visão e aqui já está aqui, o TalkBack. Desculpa aí o foco pessoal que estou gravando com a webcam e ela é bem ruim de foco, tá beleza? Então aqui, o TalkBack é a última opção. Você vai clicar uma vez nele e vai vir aqui, ele vai estar desativado. Você vai clicar aqui em ativado. Feito isso, você vai vir aqui embaixo, vai dar um ok, beleza? Ativei o TalkBack. Você vai ouvir uma voz da pessoa falando aqui que o TalkBack foi ativado, pra lá, pra lá. Você vai fazer o que aqui? Você vai fazer um L. Aqui na tela você vai desenhar um L assim, ó. Um L. Ele vai abrir esse menu aqui. Aí você vai clicar uma vez em configurações do TalkBack e duas vezes rapidamente para selecionar. Feito isso agora, você vai pressionar agora os dois botões, volume para cima e volume para baixo, ao mesmo tempo. Pressiona os dois juntos e segura. Vai aparecer esse aviso aqui, ó. Suspender o TalkBack, beleza? Você vem, dá um clique no OK pra selecionar e dois cliques para desmarcar ele, tá? Feito isso agora, você pode movimentar normalmente aqui a tela. Vamos aqui embaixo em Ajuda e Fieldback, tá? Só tem um detalhe pessoal que eu fiz aqui e eu não vou parar o vídeo não, vou continuar daqui mesmo. Eu esqueci de ativar o Wi-Fi. Primeiro você precisa ativar o Wi-Fi ou ligar o 3G, tá? Então eu vou voltar aqui atrás, porque eu esqueci. Vou voltar novamente, vou voltar de novo. E vou aqui em Primeiros Passos. Vou configurar como novo. E aqui eu vou conectar na rede Wi-Fi. Ou poderia usar aqui, ó. Usar a rede para configuração, no caso se tivesse com chip aqui dentro já com 3G ativado. Como eu estou no Wi-Fi, então vou conectar aqui na minha rede Wi-Fi. Rapidinho, para a gente continuar. Não vou parar o vídeo que é para mostrar, porque isso pode acontecer com todo mundo, né? Pode esquecer dessa parte aí. Então vamos fazer assim, ó. Pronto. Conectado já na minha rede Wi-Fi. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar. Voltar novamente. Voltar de novo. Vou voltar aqui nessa primeira tela, tá? Voltei aqui e agora eu vou de novo em TalkBack. Como eu já tinha ativado ele, ele já está ativado. Só que ele está parado. Então eu vou fazer o que? Eu vou pressionar de novo volume para cima e volume para baixo ao mesmo tempo os dois. Seguro. Volto aqui. Ó, pronto. Ele já ativou. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou lá. Vou voltar. Fazer o L aqui na tela de novo. Para ele abrir o menu de contexto global. Clico uma vez em configurações de TalkBack. TalkBack duas vezes para selecionar, tá? Selecionei ele agora. Seguro o botão de volume e volume para baixo os dois ao mesmo tempo. E ele pedir para eu suspender o TalkBack. Vou dar um clique no OK. Dois cliques para cancelar. Beleza. Cancelei ele. Agora eu posso movimentar normalmente. Vou em ajuda e feedback. Quando eu clicar em ajuda e feedback, ele vai abrir desse jeito aqui, ó. E nós vamos escolher essa primeira opção aqui, ó. Gary Start with Voice Access. Meu inglês é uma bosta. Vamos lá. Clica aqui uma vez. Ele vai abrir uma janela aqui com esse videozinho aqui do Google. Do YouTube. Você vai dar um play aqui nesse vídeo. Olha aqui para cima. Para ficar mais fácil. Você deu um play. E clica no título do vídeo, tá? Você clica no título. No nome que tem lá em cima. Ele vai abrir o aplicativo do YouTube. Beleza? Se pedir para atualizar. Agora não. E aqui está o vídeo do YouTube. O que nós vamos fazer agora? A gente vai arrastar esse aqui para baixo. Para ele ficar aqui. E vamos apagar ele. Beleza. Apaguei. Puxei para o lado. Agora eu vou clicar aqui nesse ícone aqui do... 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 Do bonequinho aqui em cima. Vou rolar aqui para baixo. E vou aqui em termos e política de privacidade. É a segunda opção, tá? Clico nele. E ele vai abrir o navegador do Google Chrome. Beleza? Chegamos onde eu queria. Vou desmarcar isso aqui. Ajude. Aceitar e continuar. Posso deixar de jeito que está. Próximo. Não fazer login. Não. Obrigado. Beleza. Abri aqui na barra de endereço. E agora nós vamos baixar dois arquivos, tá? A gente vai baixar através desses endereços que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então a gente vai clicar aqui primeiro. Você pode clicar lá já direto no vídeo, né? Que você está assistindo. Ou pode digitar aqui o endereço. O endereço vai estar aqui na descrição do vídeo. Talvez esse endereço mude, pessoal. Porque às vezes o provedor onde eu armazenei o arquivo, talvez ele apagou o endereço lá. Então eu vou estar mudando, atualizando, tá? Então, mas clicou no endereço. Eu vou digitar ele aqui para ir mais rápido. Que é o endereço mrt.eu barra. Esses que eu vou baixar aqui, vai ser para baixar direto pelo Mediafire, tá? Mas vai ter também do Google Drive. Você testa um. Se não deu, você testa o outro. Três. Pronto. E maiúsculo. Tem que ser do jeito que está escrito aí embaixo, pessoal. Não pode ser minúsculo, tá? Se for minúsculo, é minúsculo. Se for maiúsculo, é maiúsculo. EPM, H, J, P, maisúsculo, 4. Beleza. Vou avançar. Este aqui vai ser a pasta do Mediafire, tá? Você vem aqui e vai abrir essa propagandazinha aqui básica, tá? A gente precisa fazer disso, que é para poder manter aqui o canal, né? Clique aqui para prosseguir. Vou ler para baixo. Clique aqui para prosseguir. Ele vai pedir aí uma verificação de COD, tá? No caso aqui, essa aqui pediu. Foi de semáforos, mas pode ser outra coisa aí. Depende do seu aí no momento. Vou marcar aqui semáforos. Vou ver. É, esqueci um aqui. Verificar. Aí agora ele vai esperar aqui nove segundos, tá? Nove segundos vai aparecer aqui para obter o link. Você aguarda esses nove segundos. Posso pôr aqui em negar. Aguardar aqui esses nove segundos. Às vezes, pessoal, o nove segundos não corre aqui na tela. Então você conta em mais ou menos uns dez segundos e aguarda um pouquinho. Mas aqui já está passando. Seis, cinco. Tá? Enquanto isso, você já clica no curtir aí para dar essa força para a gente. Vamos lá. Agora aqui é obter link. E ele vai redirecionar para o site do Mediafire, tá? Vou clicar em não aqui. E vamos aguardar aqui que vai aparecer os dois arquivos que a gente vai precisar baixar. A gente vai precisar baixar esses dois, ó. O FRP underline VRrum e o Kik Shortcode. Primeiro, vamos baixar esse aqui que é o maior, que é 28 MB. Cliquei nele. Vou fechar aqui essa propaganda. Vamos baixar o primeiro. Fecha aqui isso aqui. Está redirecionando para download. E aqui está ele aqui. Vamos traduzir não. Nunca traduzi em inglês para ir mais rápido, tá? Vou clicar aqui no botãozinho grande. Download. E você vai notar que ele vai dar aqui, ó. Esse tipo de arquivo pode unificar, vai ter um aviso. Basta você dar um OK aqui, beleza? Dê um OK. Ele vai começar a fazer o download. Ele não aparece fazendo download. Só vai começar ali. Agora você clica aqui nesse 3 aqui em cima que apareceu, que são as 3 abas que estão abertas. Fecha essa primeira. Fecha a segunda. E voltamos aqui para a pasta principal. E agora, enquanto ele está baixando, vamos para baixar também o Kik Shortcut. Tá? Clica aqui para baixar. Clica nele. Ele vai direcionar para cá. Clica aqui em download. E ele vai dar um aviso aqui que vai estar baixando também, tá? Vou pedir aqui esperar. Pronto. Essa deve ficar OK. Feito isso, agora o que eu vou fazer? Vou clicar nesses 3 pontinhos aqui de cima. Do cantinho. E vou aqui em download. Tá? E aqui eu vou ver aqui os arquivos sendo baixados. Vou instalar primeiro o Kik Shortcut Maker, tá? Primeiro ele. Clico nele. Ele abriu as configurações. Nós precisamos autorizar ele a instalar. De fontes desconhecidas. Aqui eu estou meio sem foco, mas você vai ter noção pelo que eu estou falando. Então, vamos rolar aqui em segurança até chegar em fontes desconhecidas. Você vai marcar, vai dar OK. Beleza? Aproveitando que já está em segurança, você vai aqui em administradores do dispositivo. Em cima de fontes desconhecidas, você clica em administrador de dispositivo. Desmarca essa caixinha que vai estar marcada. Clica uma vez. Ele vai falar isso aqui. Esse administrador está ativo. Permite que o Google Play Service execute as operações. Você vai clicar em desativar administrador desse dispositivo. Essa opção aqui, ó. Desativar. Beleza? Desativei. Você vai ver que desmarcou a caixinha. Vou voltar. Vou voltar aqui pelo botão agora de baixo. Voltei. E vou clicar novamente em Kik Shortcut. Instalar. Este app. Está lá. Vamos instalar ele. Ele é pequeno. Este aplicativo, pessoal, serve para você poder ter acesso às coisas do celular. Então, vamos lá. Abrir. Pronto. Ele abre desse jeito aqui. Aqui, você vai girar para o lado. Para cá. E vai aqui em aplicações. Está vendo? Selecionou aplicações. Ele estava aqui. Ele estava desse jeito. Você passa o dedo assim. E ele vai para aplicações. Em aplicações, você vai procurar aqui, ó. Configurar. Tá? E vai clicar em tentar. Pronto. Ele abriu o configurar. O menu de configuração do seu celular. Agora aqui, você vai rolar. Vamos até aplicativos. Cadê? Vamos achar aqui aplicativos. Cadê? Eu acho que eu já passei. Aqui, ó. Aplicativos. Tá? Aplicativos. Clicamos em aplicativos. Vamos aqui nesses três pontinhos aqui de cima. Você clica nesses três pontinhos do lado da catraquinha. E vamos aqui. Mostrar sistema. Tá? A opção do meio. E agora, nós vamos procurar aqui, ó. Gerente de conta Google. É a letra G. Você pode pegar a barrinha aqui, ó. E descendo até a letra G. E... Opa. Passei. FG. Pronto. E aqui, vamos procurar aqui. Gerente de contas Google. Aqui. Esse aqui. Deixa eu pegar foco. É o gerente de conta Google. Clica nele. Não pegou foco, mas vai assim mesmo. Você vai forçar a parada. Dá um OK. E vai desativar. Desativar app. Pronto. Desativei esse. Vou clicar aqui no botão voltar. E agora, eu vou procurar ainda na letra G. Google Play Services. Tá aqui ele, ó. Google Play Services. Clica nele. Forçar a parada. OK. Desativar. Desativar app. Feito isso aqui, beleza. Agora eu vou voltar tudo novamente. Volta. Volta. Até chegar aqui na tela do Kik Shortcode. Volto novamente. E agora aqui em aplicações, eu vou procurar downloads. Vamos aqui. Deixa eu ver se aqui tem downloads. Não, acho que nem aqui não. Vamos rolar aqui pro lado em atividades. Vamos procurar aqui downloads. Aqui em atividades que tem downloads. Downloads. É o segundo, se eu não me engano. Clica em downloads. Segundo. Tentar. Não, é o primeiro mesmo. Volta aqui, ó. Downloads, né? Ó, ele tava assim. Você vai clicar em downloads. Vai escolher aqui o de baixo. Aqui o primeiro. E tentar. Nossa, não tá indo. Ah! Pronto. Voltamos pra cá. O que você vai fazer agora? Você vai abrir aqui o Chrome novamente. Você vai rolar aqui. Vai procurar aplicações. Chrome. Clica aí no Chrome. E vou tentar. Ele vai abrir novamente aqui o navegador Chrome. Você vai clicar nos três pontinhos novamente. Vai em downloads de novo. E agora vamos instalar o VRP VNR Room. Clica em cima. Ele vai abrir aqui, ó. É o Bypass, FRP, VNR Room, tá? Para ele ver. Vamos aqui em próximo e instalar. Aguarda. Esse aqui ele demora um pouquinho pra instalar, pessoal, tá? Só esperar um pouquinho. Ter paciência que ele vai instalar. Vocês vão ver que é rapidinho, tá? Ok. Feito isso aqui. Agora vamos concluído. Vamos voltar de novo. Voltar de novo. Ah, esqueci. Vou voltar aqui pra downloads. E vamos reinstalar o Kik Shortcut de novo. Porque a gente precisa abrir ele de novo. Então vou clicar em instalar de novo. Eu preciso abrir ele novamente, né? Então vou clicar em instalar de novo ele. Deixa eu aguardar aqui rapidão. Ele deve instalar de novo aqui. Esse aqui é mais rápido do que o outro. Só clicar em instalar nele. Abrir. Eu usei o instalar de novo porque eu precisava acessar ele novamente, tá? Então, feito isso aqui agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou em configurar aplicações de novo. Vou voltar aqui em configurar. Vou tentar. E agora eu vou aqui em contas. Contas. Tá? Depois que eu cheguei em configurar eu vou em contas. Aí agora eu vou adicionar conta. E vou escolher Google. Conta Google aqui. A segunda opção. Beleza. Ele vai abrir isso aqui, ó. Só um segundo. E aguarda aqui rapidinho. E ele vai pedir um Gmail agora. Aí você coloca um Gmail válido. Você pode usar um que você já tenha. Ou você pode criar uma conta nova aqui, tá? Pra você criar um Gmail. Eu vou entrar já com o meu Gmail que eu já tenho. E pronto. Já tô entrando aqui com o meu Gmail. Só um segundo. Verificando dados. Quando ele terminar de fazer essa verificação, ó. Ele deu esse erro. Não tem problema. Clica aqui fora. Volto novamente. Vou lá de novo em aplicativos. Isso que é fundamental. Depois que você adicionou a conta ali. Ele deu um errozinho. Você volta. Voltou pra tela de configurar. Você vai em aplicativos. E agora você vai procurar aqui, ó. Gerente de conta Google. Play Service. Que tava desativado. Vamos ativar ele. É os dois que você desativou. É o Play Service. E o gerente de conta Google, tá? Então você vai lá em gerente de conta Google. Ativa ele de novo. O gerente de conta Google. Pra ele aparecer. Você tem que vir aqui nos três pontinhos. E mostrar sistema. Senão ele não aparece. Tá? Aí você vem aqui, ó. Agora ele vai aparecer. O gerente de conta Google. Cadê? Aqui, ó. O gerente de conta Google. Você clica nele. E ativa ele também. Beleza? Feito isso agora. O que a gente vai fazer? Vamos voltar tudo. Volta, 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 volta tudo. E clica no botão de desligar. E vamos reiniciar o telefone. Ok. Ele vai desligar o aparelho agora. E vai reiniciar de novo. Tá? Você tem que fazer isso. Então, beleza. Ó. Ele apareceu aqui. TalkBack suspenso. Ó. TalkBack retomou. Basta você clicar aqui em desativar TalkBack. Ele já vai desativar. E voltou pra cá pra configuração. Você vai em primeiros passos de novo. Configurar como novo. Basta clicar aqui uma vez. E ele vai fazer essa verificação de rede de novo. Já tá conectado na rede Wi-Fi. Ou 3G. Dependendo da sua aí. Não tem problema. Beleza. Ele passou daquilo ali. Ele veio aqui pra atualização. E ele deu aqui a conta adicionada. Agora é só a gente clicar em próximo. Ele vai dar mais um segundo aqui. Que ele vai configurar agora aquela conta que a gente adicionou. Beleza. Passou daquela parte. Ele veio pra cá. Sobre sua privacidade. Aceitar e continuar. Mais um segundinho. Aqui eu não vou colocar nenhuma senha. Porque a gente só precisa chegar lá na tela. Na tela de configuração. Beleza. Então só você ir avançando. Aqui ó. Configurar mais tarde. E você vai avançando. Não vou registrar. A próxima. E ele voltou aqui pra tela. Inicial do aparelho. Já resetado. Já sem aquele bloqueio. Beleza. Agora o que a gente precisa fazer. Você vai rolar aqui. Vai entrar nas configurações aqui do aparelho. Ele tá meio lembro que ele tá abrindo as coisas dele ainda. Então você baixa aqui. Aqui. Vai aqui em configurações. Nas configurações. Agora você vai fazer o seguinte. Vai remover a conta por aqui. Você tem que vir aqui em contas. Tá. Configurar contas. E aqui você vai remover a conta Google. Você clica aqui em Google. Vai tá aqui a sua conta do seu gmail que você adicionou. Você clica nos três pontinhos aqui em cima. E remover a conta. Remover conta. Pronto. Ele sumiu. Não tem mais aqui em contas. Agora você volta de novo. E agora você vai aqui na parte. Fazer backup e redefinir. E restaurar dados de fábrica. Aí ele vai dizer aqui que vai apagar todos os dados do armazenamento interno do seu telefone. E você vai restaurar o telefone. Porque essa é a forma correta de você restaurar. É você primeiro remover a conta Google do seu aparelho. E depois restaurar ele. Ou seja, limpar ele aqui pelo menu. Pra que ele não deu aquele bloqueio. Cliquei em apagar tudo. E pronto. Ele vai estar reiniciando. E vai voltar. Já sem nenhum bloqueio direto de fábrica. Pra você instalar tudo de novo. Tá. Aí você entra de novo com o seu e-mail e tudo. E não vai ter mais nenhum erro. Bem pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E mais uma vez eu vou me desculpando aqui por estar usando o headset. Porque meu celular tá descarregado ali. Eu não poderia ficar sem gravar. Porque a pessoa que trouxe esse aparelho aqui daqui a pouco ela vem buscar ele. Então por isso que eu preferi fazer logo o vídeo aqui. Já passando um pouco desse conhecimento aí pra vocês. Então se você gostou. Se resolveu seu problema. Já deixa um like aí. Se inscreve aqui no canal. Se ainda não me segue no Instagram. O link vai estar aqui na descrição. Beleza? Todos os arquivos que eu usei também tá aqui na descrição. Então. No mais pessoal. É só isso aí. Fiquem todos com Deus. Fui.